No meu peito o sol do amor ardia Hoje insiste em não brilhar E por que que era tão lindo andar Junto ao mar no fim do dia Me acalmava ver cair a chuva Nos telhados, nos quintais Por que é que a luz dos olhos meus Não te ilumina mais? Os olhos do coração Quando Vênus fazem bem e não Chegam com um grande carnaval Destinando alegria e dores Energia, magia e dores As coisas do coração Passam como as nuvens Lão do céu Fazendo a lembrança Tão com noção Que o tempo que ainda é vivido Opa, o tempo irá cobrido Tudo, tudo com seu imenso Quantos sonhos me aceleram ao vento Quase sempre os persegui Uns renascem todo dia em mim Outros já me esqueci Coisas do coração Coisas do coração Quando Vênus fazem bem e não Chegam com um grande carnaval Descinando alegria e dores Temer-te animais de leitores As coisas do coração Passam como as nuvens Lão do céu E fazem da lembrança São um cão de são Que o tempo que ainda é vindo Pouco a pouco irá cumprindo Tudo, tudo com seu imenso Que o tempo que ainda é vindo Pouco a pouco irá cumprindo Tudo, tudo com seu imenso Que o tempo que ainda é vindo Pouco a pouco irá cumprindo Tudo, tudo com seu imenso